Olá, eu sou Caroline Mendes e você confere agora os destaques da semana. De acordo com os dados divulgados nesta semana pelo CPEA, tanto a soja quanto o milho têm registrado altas no mês de fevereiro. A valorização do dólar frente ao real no acumulado de fevereiro atraiu compradores de soja para o Brasil. No entanto, as negociações foram limitadas pelo baixo interesse de venda por parte dos produtores, que estão com as atenções voltadas aos trabalhos no campo e às entregas de contrato. Já os compradores de milho vêm ao pouco retomando as negociações, visto que sinalizam ter estoques mais curtos para as próximas semanas. Já os vendedores seguem retraídos, fundamentados na redução de oferta e em dificuldades logísticas. Esse cenário de demanda firme e retração vendedora tem mantido as cotações em alta. E a JBS confirmou as negociações com a Argentina para importação de milho. De acordo com nota enviada pela assessoria, um navio com capacidade de 30 mil toneladas vindas do país vizinho deve chegar ao Brasil no próximo mês e a empresa ainda avalia a possibilidade de outros embarques para as próximas semanas. Segundo a empresa, a opção pelo milho argentino se deve ao país vizinho ter apresentado melhor competitividade em relação ao custo atual do produto no Brasil. Já nas exportações, a avicultura embarcou 185,2 mil toneladas na terceira semana de fevereiro. Com 11 dias úteis, a média diária ficou em 16,8 mil toneladas, 42% maior que o mês de janeiro e 4,2% maior que a média do mês de fevereiro de 2018. Já as exportações de carne suína e natura chegaram a 30,3 mil toneladas, com uma média diária de 2,8 mil toneladas. Um crescimento de 44,9% em relação ao mês de janeiro que fechou com uma média de 1,9. E no mercado interno, o quilo do suíno vivo registrou valorização nos últimos 15 dias, conforme os dados das associações estaduais. Dentre os oito estados, apenas o Mato Grosso, o preço teve queda, passando de R$ 3,38 para R$ 3,20. Em Goiás, os preços passaram de R$ 3,60 em 6 de fevereiro para R$ 4,20 na última quarta-feira. Em São Paulo, o quilo do suíno vivo atingiu o preço de R$ 4,21. Houve uma valorização de 11,38% em relação ao preço de R$ 3,78, apurado no dia 6 de fevereiro. Nos estados do sul, Santa Catarina foi o que obteve maior valorização de 9%. No caso, o quilo do animal vivo passou de R$ 3,32 para R$ 3,62. E a avicultura paranaense iniciou 2019 com números positivos na produção. De acordo com o dado do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná, em janeiro foram abatidas 161 milhões de cabeças de frango, segundo o maior número mensal da história do Estado, atrás apenas das 161,8 milhões de cabeças registradas em agosto de 2017. O índice marcou alta de 2,3% em comparação ao primeiro mês de 2018. E no Mato Grosso, o Estado que lidera a produção de grãos no país, falta milho neste ano e está prejudicando as produções de suíno. É que os preços mais atrativos do insumo têm levado os produtores a vender para outros estados ou mesmo para o mercado externo. De acordo com o Itamarca Nossa, presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Mato Grosso, a solução está sendo pedir socorro ao governo federal e à CONAB. E o Vietnã reportou esta semana seu primeiro caso de peste suína africana, que atingiu três fazendas na sudeste da capital Hanoi. A carne suína representa três quartos do consumo total de carne do Vietnã. De acordo com o Departamento de Saúde Animal, o contrabando de animais e o turismo dificultam o controle da disseminação da doença. E o Serviço Nacional de Saúde, Segurança e Qualidade Alimentar Doméstico reportou quatro casos de doença de Newcastle. De acordo com o comunicado, o surto afetou 200 aves em criações domésticas e medidas de quarentenas foram tomadas, além do abate das aves. O órgão descartou a possibilidade dos surtos atingirem produções comerciais, visto que essas possuem programas de vacinação contra a doença, além de medidas de biossegurança. E atenção estudantes, estão abertas as inscrições de trabalhos científicos para a premiação do Instituto Oswaldo Gessulio. O prêmio é apresentado durante o 18º Seminário Técnico-Científico de Aves e Suínos e 4º Congresso de Zootecnia de Precisão, durante a Avesui Eurotier de Saúde América. O link para inscrições e o regulamento você confere em nosso site. Esses foram os destaques da semana. TV Gessulio na cobertura do agronegócio. Aves e Suído Colégio Aves e Suído Colégio Aves e Suído Colégio Aves e Suído Colégio Aves e Suído Colégio